E aí, galerinha, beleza? Júlio Smaster na área trazendo para vocês hoje aí, galera. Vocês que estão tendo problema aí no beta do BF4, muita gente está tendo problema, muito, muito. Isso aí é gringa, é brasileiro, todos estão tendo problema, tá? E às vezes nem é tanto referente a PC, mas logicamente que é o seguinte, lembrando as primeiras coisas. O beta do BF4 só está rodando em Windows 64 bits, tá, galera? E é só 64 bits. Se você tem 32, nem baixa que não vai rodar no seu sistema, tá? Isso aí é a primeira coisa, tá? Se você tiver o 32, não adianta tentar que o beta não vai rodar no seu sistema. Segunda, você tem que estar com os drives atualizados aí, o último drive beta que saiu, tanto da AMD quanto da NVIDIA. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo os links para você estar baixando, tá? Tanto o drive da NVIDIA quanto o da AMD, beleza? Isso é a primeira coisa, você tem que estar com o drive instalado no seu PC, tá? Isso aí é o primeiro passo, beleza? Segundo passo é o seguinte, tá? Você que já está com ele instalado e mesmo assim ele está dando uns erros de DirectX, o que você pode estar fazendo é o seguinte, você vem aqui na pasta do jogo, tá? Você vai entrar aqui na pasta BF4, beleza? E você exclui a pasta setting fora. Exclui ela fora, joga ela fora, entra no jogo, tá? Às vezes, dependendo do jogo, vai entrar pelo padrão dele, né? Se caso, ele está dando um erro de reconhecimento, às vezes ele está entrando com a configuração errada, então, isso que está fazendo dar esse erro. Então, você excluindo essa pasta set fora, pode ser que o erro pare. E outra coisa, você tenta entrar na hora que você entrar na primeira vez no jogo, já seta o jogo, vai na configuração, seta o que você tem que setar, não fica entrando, porque esse jogo está bugando dessa forma. Você começa a entrar nas opções, ele começa a bugar, a fechar o jogo sozinho, dando o erro de DirectX. Então, exclui fora a set, beleza? A pasta set do BF4. Acerta ele lá, legal, na opção que você tem que fazer a configuração, e não mexe mais lá, beleza, galera? Segunda coisa, terceira, desculpa aí, terceira é o seguinte, dentro do... eu separei aqui essas atualizações que vêm junto com o jogo. Na verdade, ela está dentro da pasta da Origem Games, beleza? Mas, para facilitar um pouco para você, eu já separei. Então, mesmo que por padrão o jogo já estale, você pode dar uma reforçada. Você pode vir nesse DirectX que vem junto com o jogo, ele está atualizadíssimo, isso aqui, tá? Então, você vai vir aqui e você vai instalar esse DirectX aqui completo, beleza? Instala ele completinho, só pula fora a barra da Bink que vai querer entrar na sua atualização. Então, o que você vai fazer, o procedimento é isso aqui, certo? Isso aqui não tem problema. Você vai vir aqui, aceito, avançar, instalar, tá? Vai deixar ele estar vendo aqui, ele vai estar atualizando o que precisar ser atualizado no seu sistema, beleza? Entendeu? Então, faça isso. Isso aqui é primordial. Vou deixar terminar aqui. Porque eu vejo que, poxa, pouco tempo para o lançamento do jogo, aí o jogo está bugadão, né, cara? Fora os lags você jogando, não é nem lag do PC, é lag, sei lá, de servidor, engasgando. O jogo está... Cara, está difícil esse jogo, cara. Realmente, se for essa versão final aí, a DICE vai ter problema, muito problema com os consumidores, que a galera vai ficar revoltada, hein? Eu não acredito nisso aí, porque, porra, não é a primeira vez, não é o primeiro jogo, né? Ela já teve experiência no BF3. BF3 é consagrado, o jogo ficou lindo, tudo, movimentação de veículo perfeita. Porra, infante legal para jogar. De repente, vem esse beta aí com esse infante. O infante até que não está ruim, teve mais... Teve uma... Adicionou algumas cenas novas, aí, algumas movimentações novas do personagem e tal. Está gostoso para quem joga de infantaria, está legal. O que está o problema maior nesse jogo está sendo para quem joga de veículo. Realmente, os veículos estão muito nerfados, movimentação estranha, entendeu? Então, quem jogava no BF4 de veículo, realmente, vai desapontar. Tomara que seja consertado, seja só no beta. Isso aí, a versão final, venha pelo menos o que era o BF3, entendeu? Perks do tanque, eu vi que, porra, se aquilo for real mesmo ali, nerfar o tanque, praticamente, não deveria nem ter colocado o tanque, entendeu? Por do jeito que está o tanque, o tanque está, cara, está terrível, cara, entendeu? Então, é o seguinte, você vai atualizar o DirectX, você vai desinstalar o seu Pokeboaster que você tem aí, você vai vir dentro aqui e colocar esse Pokeboaster que vem com o jogo, tá? Beleza, é todo atualizado. O Visual CC+, do Windows 2012 também, entendeu? Você vai colocar ele, essa versão aqui. Mesmo que você tiver, você põe para reparar a sua versão que você tem aí, tá? Então, galera, esses aqui são os passos aí básicos, tá? São os passos básicos aí para você estar instalando o BF4 de uma forma, tentar reparar esse problema que está dando nele aí, tá? Segunda dica para quem tem, tanto o MD ou o NVIDIA, pode estar fazendo isso aqui que também funcionou com algum colega que eu vi passando por isso aí, funcionou com ele também, tá? Você entra aqui no painel de controle, você vai vir, é... Você vai vir aqui desempenho, tá? Você vai vir em jogos, desculpa, entrar em configuração aplicativo 3D e você vai vir aqui em qualidade da filtragem, você coloca desempenho. Aí você dá aplicar, tá? E vai vendo aí, galera. Aí realmente são as dicas que eu separei para vocês. Em último caso, depois que você fez tudo isso e não deu certo, desestale o jogo e estale de novo. Para você que tem uma net ruim, uma net que não está muito, não é muito veloz, você pode fazer esse pulo do gato aqui. Você pode começar, você vem aqui no jogo, na pasta. Jogos da origem, geralmente, ele fica dentro da pasta Origem Games, tá? Você copia, tá? Você vem aqui, ó. Copia o mais pesado dele, no caso, tá? Você copia o que é mais pesado aqui, no caso aqui, tá? Você vem aqui, ó, é o data. O data é o mais pesado. Então, você vem aqui, copia essa pasta Data, faz um backup dela. Você copia ela, joga aqui para de trabalho e você desinstalou. Antes de desinstalar, você vem, copia, faz uma cópia dessa pasta. Desinstala o jogo lá pela origem, tá? Desinstala, entra aqui na origem, né, galera? Você vem aqui na origem, aqui, ó, certo? Vem aqui, download na origem, beleza? Então, você download na origem, você vem no jogo, você vai clicar aqui, propriedade do jogo, vai aqui, ó, desinstalar, beleza? E aí, tudo bem, você começa a instalar de novo. Você desinstala ele, reinicia a tua máquina, tá? Se você tiver o CC Clean aí, passa o CC Clean depois que você removeu o jogo, tá? Esse programinha aqui é muito bom. Passa o CC Clean aqui em registro, dá uma procurada no Zerro, passa ele, beleza, galera? E depois que reiniciou o PC, você começa de novo a instalar o jogo de novo, entendeu? Começa aqui, vem aqui, começa a instalar o jogo de novo. Quando tiver 10%, 5%, quando o jogo estiver em 5%, mais ou menos, ou 10%, você copia aquela pasta Data que eu falei para vocês, deixar ela de backup. Lembra? A pastinha Data, essa aqui, que você deixou aqui na área de trabalho de backup. Você entra na instalação de novo, vai no C de novo, tá? Você vem aqui, vem aqui na Origem Games, beleza? E você entra no BF e você põe aqui colar, beleza? Mesmo que já começou a instalação, ela vai substituir isso aqui. Aí, o que você faz? Na hora que você for substituir, você dá uma pausa, você dá uma saída da origem. Quando chegou a 10%, você sai da origem, beleza? Chegou a 10%, sai da origem, entra aqui na pasta Origem Games e cola, beleza? E cola aqui dentro aqui. E aí, o que vai acontecer? A parte maior do jogo, que é, no caso, os dados do jogo, você já vai ter o backup dele, que, na verdade, só vai acrescentar as DLL, beleza, galera? Então, é isso aí. Eu espero que essa dica para vocês tenha ajudado, ajude de alguma forma a solucionar esse problema, que realmente está chato, tá? Realmente está complicado, entendeu? E eu vou deixar para vocês o link do NVIDIA, o beta, que realmente está sendo necessário, você está colocando aí nesse beta do BF4, você vai precisar desse drive beta da NVIDIA e da AMD, beleza, galera? Vou deixar na descrição do vídeo. E espero que, de certa forma, venha ajudar vocês aí a jogar, experimentar, tirar suas conclusões e tal. Eu, na minha opinião, BF4 precisa mudar muita coisa aí, tem muita coisa a ser melhorada. Ficou legal, ficou bom o gráfico. A parte que eu achei bonita do jogo para caramba, assim, vou deixar um pouquinho rápido aqui, a parte de partícula, de física do jogo, está muito interessante. Mas eu acho assim, a DS não precisava ter mudado completamente o estilo de jogo do game, entendeu? Eu tinha que ter mantido, entendeu? Eu acho que o que ela fez foi isso aí, ela bagunçou muito a parte de veículo, ela bagunçou muito a parte de L, realmente está um nojo jogar com ela. Meu, só vocês vendo, beleza, galera? Então, vou deixar isso aí, fui nessa. Aquele que gostou, curtiu, dá uma forcinha para a gente no canal aí. Se não é inscrito, se inscreve, deixa um likezinho, um comentário. Pô, vou agradecer muito vocês aí. Abraço para vocês, tá? Tchau.